Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Resident Evil 7, direto de onde a gente parou. Tô aqui com a 12 que eu peguei. Deixa eu ver se eu tenho munição. Ah, eu tenho munição de arma de mão, que eu vou trazer pra cá. Eu tenho munição de 12, que eu vou trazer pra cá. O que mais que eu tenho, velho? Não tenho nada útil, eu acho, velho. Primeiro só com os fortes. Bom, como eu tô com um ali, eu vou deixar. Deixa eu recarregar a 12 aqui, pra, né, já ficar tranquilo. Enquanto isso, a gente já vai indo. Abrimos lá fora. E é pra lá que a gente vai agora, velho. Vamos vazar dessa porra, dessa casa, que já foi minha cota. Obviamente, a gente vai precisar voltar aqui. Eu vou levar a chave de escorpião, não sei se eu preciso. Eita, pô. Mas eu vou levar só por precaução, né? Vai que, né? O que que tem aqui? O que é essa, velho? Uma vela? Tem alguma coisa dentro, parece. Ah, gasua. Mano, muito legal esse sistema de que você tem que olhar o item e tem coisa dentro, velho. Bacana pra caralho. Tá, vamos lá. Eu não vou ali ainda, tô meio traumatizado, velho. Vamos seguir em frente, procurar aqui. Uh, achei uma ervinha da boa. Uh, mais cinzas, quer dizer, pólvora. Vou com a 12 na mão só pra testar, velho. Deixa eu ver. Ok. O bizarro desse jogo é que quando você dá um tiro, pá, ele sai a mira. Tipo, ele volta, tá ligado? Tipo, de pistola. Ela tá assim, ela vai assim. É mal ruim isso. Ok, o jogo se abriu. Tudo está aberto agora. Sai daqui. Sai daqui. Tá, a pergunta é, pra onde eu vou agora, velho? Tem uma outra casinha pra lá, parece. Tem esse trailer que é o lugar mais óbvio. O que é que eu vou, né, velho? Alô? Tem alguém aqui nesse belo trailer? Uh, dá pra salvar o jogo aqui. Eu voltei tudo porque eu sou um idiota. Uh, gostei desse trailer aqui. Deve ser da Zoe. Ah, e aqui? Esteroides. Aumenta a vida máxima indefinidamente. Estabilizador. Velocidade de recarga indefinidamente. Hã? Tá, como é que eu uso isso daqui? Dá pra eu, tipo, escolher... Ah, moeda! Com as moedas. Aumenta o quê? Aumenta a vida máxima. Nossa, eu vou muito botar isso, velho. Caralho, que sensacional. Uh, uma arma. Arma de mão quebrada. Tá, calma aí. Vamos guardar a chave, então. Porque provavelmente, realmente... Provavelmente, realmente é ótimo, né? Mas provavelmente eu não vou utilizar mesmo. Vou guardar essa erva. Vou pegar... Só tem uma moeda antiga. Eu tenho quatro. Vamos ver se dá pra eu... Ok. Ok, vai aumentar a minha vida indefinidamente. Eu aceito, velho. Pronto, eu tenho que usar? Indefinidamente. Ok, vamos usar, então. Pronto. Aumentei minha vida. Perfeitíssimo, velho, eu diria. Não, não, não. Vamos pegar essa arma aqui. Arma de mão quebrada. Já guardamos aqui também. Porque eu não... Vamos guardar o forte também, que eu não sei se eu vou usar. Guardar a moeda também. Pólvora. Vou guardar também, que eu não tô usando muito. Eu acho que só isso. Já tô tranquilo. Vamos aproveitar e ressalvar o jogo. Nem sabia. Eu voltei tudo à toa, né, velho? Eu sou idiota, velho. Acontece. Uh, tem uma fita casseta. Ah, tem moeda aqui. Esse aqui faz o quê? Nossa, eu nem vi, velho. Muito coice e poder de fogo. Olha aqui a família. É tarde demais pra eles. E aqui é o quê? Estou sentindo meu corpo cada vez mais estranho. Logo eu vou ficar que nem meus pais. É tudo culpa dela. Será que devo fugir? Não, não posso. Se ela descobrir, eu morro. Aquela mulher que estava com ela, Mia, sabe de algo. Se eu tivesse o soro, poderia me curar. Preciso descobrir mais. É a Zoe, né? Que escreveu isso. Ok. De veras interessante, velho. Então, tem alguma coisa aqui dentro? Obviamente que não, velho. E aqui é o que? A Maggie, né? Tá, então não tem nada. Tem uma... Se eu precisar... Tem uma fita, eu venho pra cá. Tem um guarda-chuva, telefone... Nem sei porque eu atendo, porque... Só se ligam, eu acho que é possível falar. Pode desligar, senhor. Pode desligar. Obrigado. Muito obrigado. Ok, vamos lá, então. No banheirinho tem alguma coisa? Não. Ok, então o tre... Não, velho. Ok. Alô? Primeiro, então... Então, o que é que você precisa de me fazer? É ele vai me ajudar a me sair daqui? Sim. Agora, escuta bem, Ethan. Minha família e eu... Nossos corpo estão contaminados. Eu não posso deixar a propriedade se eu conseguir isso. E o mesmo acontece para me. Tem uma maneira de conseguir isso? Nós precisamos de serum. Isso deve ser o que qualquer coisa isso é fora do corpo. As longas você não é tão longe de ir. Ok. Então, onde é? Se eu sabia onde um era, eu já estaria tão longe de ir. Mas eu tenho um medo que minha mãe tem escutado alguma coisa dentro da casa de algum lugar. Então, se nós pudermos essa coisa, eu posso ajudar e nós pudermos sair daqui? Ok. E assim eu posso. A casa da velha está perto da água. Você não pode perder. Ok. Eu só espero que você possa lidar com a minha mãe. A sua mãe? Hum... Ah, velho. Eu não quero lidar com mãe de ninguém, velho. Na moral, velho. Eu posso lidar só comigo? Na moral, lidar com mãe, velho. Tá, deixa eu confirmar o que tem pra cá. Ela falou que é perto da água. Eu quero... Ah, meu Deus. Eu quero confirmar se dá pra eu vir aqui. Ah, na real não. Aqui parece que é uma, tipo, uma... Uma varanda, uma sacada. Uh! Moeda antiga, ó. Achei mais uma moedinha, mano. Viu como é bom dar uma exploradinha às vezes? Tá, então eu vou aproveitar. Eu peguei outra moeda. Então eu vou ter que voltar pra porra daqui, né, velho? Pra guardar a moeda. Porque eu não vou ficar cargando uma moeda sozinha, né? Ah, tô com duas. Agora sim. Vamos lá. Vamos ver o que é isso daqui. Isso daqui não vai abrir com certeza. Ah, é um puzzle. Esse aqui, suplemento. Vamos ver o leostronda. Só vai faltar a rola. Tá, então tem um cartão azul e um cartão vermelho que eu preciso, parece. Perfeito. Eu aceito isso. Eu aceito isso. Vou ter que procurar. Tá trancada pelo outro lado. Então só resta um caminho mesmo. Que é esse tibelo. Uh! Mais pólvora. Caralho, velho. Tô achando um monte de coisa inútil. Mas eu vou levar. Eu vou levar comigo. Ah, é perto da água. Então deve ser aqui. Tem água aqui? Tem água. É um pântano. Ah, é a casa que a minha, que a gente viu na fita. Puta que pariu, mamãe. Puta que pariu, mamãe. Por que você guarda boneco, velho? Tem uns patinhos, gente, falando comigo. Nem vi quem eu peguei. Peguei alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. E um monte de lacucarate, é dali? Aqui não tem nada. E pra cá, vamos ver o que é que tem aqui. Eita porra. Vamos entrar. Vai dar merda pra caralho, né? Com certeza. O que que é? Que porra é essa, velho? A dengue tá forte aqui nessa... É sério? Tem mosquito da dengue nessa... Tem mais? O que que é? Fala! Oito de... Tem mais? Eu tô vindo. Tem outro aqui, velho. Acabou? Oito de fevereiro de 1802. Tá, vai... Eu vou precisar usar isso, eu acho, em algum lugar. Oito de fevereiro de 1802. Tenho certeza que vai ser um puzzle, velho. Vamos bater uma aposta? Tá bom, talvez não. Ai, meu Deus do céu. Caralho, é um ninho de lacucarate essa porra. Meu Deus do céu. Pra quebrar essa porra? Onde eu tô tomando dano? Dá pra eu... Meu Deus, velho. Eu tô sendo picado pela dengue. Tá bom. Foda-se esse lugar então, velho. Talvez não seja possível. Ou talvez eu tenha que bater muito. É, ele está lá em cima. Não suba. Ah, meu amigo. Eu nunca fui de... Ah, meu Deus. Tá vindo o marimbombo. Corta! Sai daqui! Mano, o mosquitão... O mosquitão gigante aqui da dengue é mais fácil do que os mosquitinhos, mano. Não suba. Ok, eu não vou subir. Aqui eu não vim da outra vez, né? Quando eu tava jogando com a minha. O que que é isso aqui? Mapa da casa. Ah, eu aceito o mapa da casa. Vamos ver o que que tem aqui. Porra nenhuma. Uma pintura chamada Predadora Venenosa. Ela retata uma borboleta e uma aranha. Tá, então com certeza eu vou ter que achar, né? O bagulho da aranha. A gente já sabia disso. Vamos ver o que que tem aqui. Munição de arma. Fluído químico que eu já posso fazer. Porra nenhuma. Nossa, dá pra eu fazer o quê? Projéteis incendiários. Eee! Puta porra! Dá pra eu fazer combustível para o queimador. Pô, velho. Eu não tenho queimador. Alça de queimador. Ok, talvez eu tenha um queimador. Puta que me pariu. Eu vou ter que jogar coisa fora, né? Eu vou usar. Suplementos, velho. Transforme-as em medicina antes. Hã? Caralho, velho. Meu inventário tá cheio, mano. Pior que eu preciso daquilo. O que que é isso? É uma mochila? Nossa, eu vou ter mais slot. Vem com o papai, mochila. Agora você pode carregar mais itens. É um... Nossa, tem uma safe house aqui. Calma aí. Deixa eu pegar essa porra, então. Deixa eu ver quantos itens. Nossa, melhor... Nossa, eu tô feliz. Agora eu fiquei feliz pra caralho. Calma aí, gente. Alça de queimador. Então é tipo um lança-chamas. Ok, eu vou aceitar isso. Com certeza eu vou aceitar isso. Ó mais uma cabeça de boneca que não serve pra porra nenhuma. Eu nunca tive paciência de ficar... Vou guardar a pólvora, vou guardar o combust... Não, o combustível eu vou ficar... Não, porra, você não tem o queimador ainda. Vou guardar o suplemento. E vou pegar a erva pra fazer aqui mais um desse. E vou salvar o jogo. Opa, vamos salvar o jogo. Aproveitar que já estamos aqui. Não tem nada pra eu pegar aqui mais? Tá, acho que não tem nada pra pegar aqui. Estamos tranquilos, então. Peguei a alça do queimador. Vamos seguir em frente e ver pra onde isso vai me levar. O que que tem aqui? Nossa, eu juro que eu vi alguma coisa. Ai, não vi nada. Obrigado. Tá, então eu vou pro outro lado agora. Sai fora, dengue! Sai cá! Ah, esses mosquitos são fáceis pra porra, pelo menos. Pelo menos isso, né, mano? Puta que me pariu. Então eu tenho que achar outra parte do queimador. Combustível sólido. Nem vi o que eu peguei. Que merda. Eu esqueço de ler antes de... Tá, tem uma porta aqui. Que que... Que que... Ah, velho, é um monte de aranha. Ai, meu Deus! Nossa, tô ouvindo. Ok, ok, proibido, proibido, proibido. Aqui eu tenho que abrir. Eu tenho uma gazua. Devo? Não sei se devo. Aqui eu acho que eu vou pegar outra parte do queimador. Talvez... Não. Ok, por favor. Outra gazua. Perfeito. Tô com duas gazuas, mano. Então acho que eu vou até abrir aquela gaveta, hein, mano. Pera aqui, dengue. Vamos abrir outra gaveta. Essa é a gaveta. Outra gaveta. Gaveta não, porque essa é a única, né? Coisa boa, por favor. Oh! Vida! Aceito muito, mano. Tá, tem uns mosquitinhos aqui. Eu acho que... Eu não vou poder ir pra lá, mas pra cá eu posso. Será que é só com o queimador? Aqui tem aranha. Não, não é aranha. Tô louco. Pera aqui, dengue. Vamos ver se... Eu preciso desse queimador, mano. Achei. Bico de queimador. Será que eu tenho tudo pra queimar? Cadê o queimador? Combinar. Como é que combina? Combina itens. Ok. Ah, eu tenho um lança-chamas muito louco agora. Nossa, velho. Eu tô de lança-chamas. Vim com o papai, velho. Vim com o papai, velho. Vim com o... Nossa, eu vou queimar tanto esses bichos, velho. Eles estão tão fodidos na minha mão, velho. Tá, eu acho que eu nem preciso queimar aqui, porque tem uma alavanca ali que eu não tenho. Ok. Ah, nem gasta tanto. Eu tô tranquilo. Dá pra... É. Falta uma alavanca. Foi o que eu imaginei. Meu Deus, eu não sei... Ah, tem que destruir mais essa porra. Tá foda-se. Sai, aranha. Nossa, olha. Eu tô cheio de picada. Ok, matei aqui. Vamos ver o que vai dar pra eu pegar aqui. Coisa pra eu criar item. Ok, a gente vai aceitar aqui. Destruir essa porra. Esse ninho de... Queimou? Morreu todo mundo? Eu espero. Ah, dá pra eu passar aqui por baixo. Tá. Não destruiu. Agora foi. Aí acabou meu bagulho. Puta que pariu. Tá, calma. Dá pra eu fazer... Fluido... Eu fiz? Eu fiz fluido químico. Não, o que que isso faz? Munição pra lançar chamas. Sim! É isso que eu quero, não? Ah, não, velho. Eu lanço a granada. Eu fiz errado. Ai, que burro. Puta que me pare. Eu tomei no cu. Já tomei no cu. Eu fiz a munição errada. Eu fiz a munição pra um bagulho que eu nem tenho. Eu sou um idiota. Confirmado por todos os jogos eletrônicos. Eita, p... Ethan? Mia. Eu tô traumatizado, velho. Eu quero algumas respostas. Eu sei. Eu sei, você está certo. E eu sempre wanted to tell you. But... But I just... I can only remember a little and the rest is just gone. Daddy, all right? You might if I borrow mommy for a little bit? Why don't you stand there? Do something! Ethan, help! A velha tá atrás de mim? Damn it. Não, por que que ela... Que medo, velho. Tá, calma aí, velho. Deixa eu usar. Quanto que eu tô de evitar? Tá amarelo. Então eu vou usar o primeiro socorro daqui. Passar água benta na minha mão. Vamos ver se vai dar pra pegar isso. Vai dar. Perfeito. Eu vou conseguir abrir a pasta em secreto da aranha agora. Por que não acende a luz, velho? Nossa, eu fiz merda, né, gente? Eu fiz uma merda tão grande, velho. Eu fiz a munição errada. Isso que dá não ler, né, velho? Vai na... Eu dei a volta, velho. Dali é onde eu tava, eu acho. Então... Estou... 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 Ah, que sonho. Ah, que sonho. Que sonho, velho. Tomei no cu, né? Porque eu vou ter que tomar picada de mosquito ou vou ter que tomar picada de aranha. Eu vou tomar picada de mosquito. Corre, porra! Não dá pra passar? Passa o... Para! Para, cara! Gente, eu só quero passar. Aí, passei, 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 passei. Passei. Tomei dano pra caralho, mas passei. Tudo por causa da merda incrível que eu fiz. Ok, ok. A gente dá a volta e corre logo. Para eu não tomar picadinha dos bichinhos lá com o caralho aqui. Ah, tomei do mesmo jeito. Eu te disse que saia, é minha! Caralho, a véia tava ali. Eu achei pólvora. Meu Deus, a véia tava ali, mano. Eu preciso de combustível, velho. Ai, que merda, mano. Que merdinha incrível. Não me deixe de tirar essa luta da sua pronta. Eu quero ir pra safe house, velho. Pior que não é ali, né? A safe... Ah, fala sério que o Ninho voltou! Ok, então não compensa mesmo, senhor. Cadê a véia? Ela tá ali. Tá, eu vou... Eu ia dar um tiro na cabeça dela e sair correndo, velho. Mas, foda-se. Vai pra lá, senhora. Vai pra lá. Ela tá bem no lugar que eu quero ir, velho. Ela vai virar. Ela vai virar e eu vou tomar no cu. Corre, caralho! Foda-se! Puta que me pariu, foda-se! É aqui que eu quero vir. Ai, ok. Tranquilo, tranquilo. Eu vim pra cá. Tomei dano pra caralho, velho. Não era meu plano, mas enfim. Deixa eu guardar isso que eu fiz à toa, porque eu sou um idiota. Cadê? Eu peguei... Ah, mentira, que eu não tenho mais combustível. Guardar isso. Ah, velho, eu tomei no cu, então, né? Eu jurava que eu tinha mais combustível. Ah, tenho sim, tenho sim, tenho sim. Tranquilo, tranquilo. Agora a gente vem aqui e faz isso, né? Recarrega. Tranquilo. Aí, caralho. Eu devia salvar o jogo. Sinto que eu devia salvar o jogo antes que eu faça merda. Porque, né, a merda é meu dom, né? Pronto. Jogo salvo, perfeito. Maravilha. Espero que a véia não venha aqui, porque agora eu tenho que fazer a forma da aranha ali. Ela tá aqui. Ok. Ela nem vem, nem vem. Tá tranquilo. Eu fiz do lado contrário. Errei. Calma aí. Errei não, né? Eu nem deixei no... Aí, pronto. Maravilha. Isso aqui é fácil, velho. Vamos entrar nessa porra logo e deixa essa véia pro caralho, mano. Pelo amor de Deus. Cadê? Aqui. Ai, obrigado. Tá. Tá, tá tranquilo, velho. Eu acho que eu tô fazendo o bagulho certo. Qual que é o meu objetivo, na real? Ai, meu Deus. Um monte de largarbunha. Ai, que nojo, velho. Jesus, porra. Isso mesmo. Puta que me pariu, velho. Ok. Ele acende a luz só quando ele quer. Eu dei a volta. Investiga a casa. Ah, tá. Eu tenho que procurar o soro. Ok. Esse é o meu objetivo. Essa é a minha vida. Esse é o meu sonho. Tá. Minha vida tá lá amarela, velho. Eu não tenho essa chave ainda. Ok. Não tem essa chave. Zoe, você tentou subir pro segundo andar de novo, não foi? E achou que eu não ia anotar? Mesmo depois do que aconteceu com a Evelyn, você continua falando sobre algum remédio estranho. O que você está tramando com o meu altar? É melhor manter esses dedos grudentos longe dele. Ninguém toca no meu altar sagrado. Acha que seu pai e eu somos idiotas? Sua criança mimada e patética. Queria que você nunca tivesse nascido. Patética e mesmo assim sempre nos desprezando e tentando deixar nossa casa. Depois de tudo que fizemos por você. Patética, 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 patética. Se você sequer tocar no meu altar, eu vou cortar seu peito e servir de assado. É legal que ela parece umas minas do MSN escrevendo. Elas escrevem assim, velho. Tudo minúsculo maiúsculo. Oi, como você vai? Tudo bem com você? Só pra quem viveu, velho. Sabe o que é isso? Dá pra eu pegar uma alavanca daqui? Não, mas dá pra eu colocar. Então o que vai subir? Vai subir uma ponte, provavelmente. Hum, tá. Não tô sentindo bem, velho, em relação a isso. Mas como é o único lugar que não é possível, a gente vem, né? Tô meio claustrofóbico aqui, cara. É tipo uma mistura de Alien Isolation com amnésia essa porra. Amnésia não, outlast. Né? Lança a chama. Ah, é uma alavanca aqui. Uh, a manivela. Vem com o papai, manivelinha do titio. Tem mais coisa. Deixa eu dar uma explorada melhor, né? Tá, não tem nada aqui. Ok, vamos lá. Tá, manivela na mão. Dá pra eu fazer as duas pontas, então. Até rimou, não foi a intenção. Rimei de novo. Eu juro que não foi a intenção, velho. Sai naturalmente, tá ligado? É o dom, é o dom, né? Ela vai me pegar. Tá, não. Ok. Sai daqui, ô, chikungunya! Vamos ver se eu posso tirar, né, a manivela depois de usar. Tem uma ponte aqui que se eu passar, ela quebra. Ah, mentira. Ah, tá. Ele pegou de volta? Pegou. Tranquilo. Não quebra a ponte. Não, é só um atalho, velho. Relaxa que não vai quebrar nada. Tá tranquilo, mano. Não vai quebrar nada nessa p... Tá, aqui é onde eu queria ir. Eu acho. Queima essa p... Pelo amor de Deus. Aí, caralho. Disse que eu tô falando, porra. Tem que tostar tudo nessa merda. Tem ninguém aqui, senhora! Tem ninguém aqui, senhora! Eu nem lembro onde é que é essa porra de lugar que eu tô vindo agora, velho. Eu realmente não me recordo. Ah, não tem porra nenhuma aqui. Por isso que eu não me recordo. Ai, velho. Tem coisa aqui dentro? Não. Olha essa velha. Meu senhor! Eu não posso gastar isso aqui, velho. Eu não posso. Nossa, minha vida tá fodida. Nossa, tá vermelho. Eu não posso gastar isso ali, velho. Porque senão eu não consigo... Nossa, velho. Fora-se. Corre pra lá. Corre pra lá. Fecha a porta. Tá aí. É aqui que eu tenho que gastar, velho. Deixa eu ver o que que tem aqui. Pólvora. Tá, mano. Eu preciso achar mais combustível urgente, velho. Porque tá foda. Ficar sem combustível assim, velho. Vamos lá. Ah, eu vou ser picado. Não me piquem, please. Na moral, senhores, não me piquem, velho. Eu não quero pegar dengue. Ah! Corre! Vem, filha da puta. Vem lutar, mosquito da dengue. Vem, filha da puta. Ah, velho. Fala no teu cu. Vocês estão enrolando muito aí. Eu não sei nem ter... Ai! Ela me achou. Ela falou, aí você está. Tem um baluzão aqui, velho. Chave de corvo. Puta que pariu. Combustível. Puta que pariu. Não tenho slot pra nada. Ah, vou usar vida. Ah, mas ele não vai gastar? Não dá, velho. Eu vou ter que... Nossa, velho. O que que eu faço, gente? O que que eu faço, velho? Faço mais vida? Fazer mais bala e mais vida. Ok. Agora a gente pega a chave de corvo. A gente pega... Moeda antiga. A gente pega... Não dá pra pegar o combustível. Tomei no cu. Acho que era mais importante eu pegar o combustível do que esta merda, né? Dá pra eu comer isso e melhorar a minha vida? Ah, dá. Ok. Eu como um só e melhoro a minha vida. Tipo... Menos pior, né? Ah, de onde você veio, velho? Sai daqui, velho. Essa dengue realmente está em todo lugar. Tá. O que que eu peguei mesmo? A chave de corvo, né? Ok. Só tem um problema. Não é aqui que eu salvo o jogo, né? É pra lá. Putz. Tá. O problema é... Eu esqueci qual que é o problema, velho. A velha do caralho, mano. Vai tomar no cu dessa velha. Tá. Onde é que eu salvo o meu jogo mesmo, velho? Não é aqui. Aqui não tem nada. Ah, a porta do corvo é lá em cima. Ok. Lembrei. Era esse o problema. Eu não lembrava onde é que era a chave do corvo. E tem na outra casa também, né, velho? Tranquilo. Então, não importa onde eu vá. Eu vou só filmar aqui. Ok. Mano, essas porra não morrem não, velho? Ah, não morreu tudo ainda. Destruí. Agora foi. Vamos ver o que que tem aqui. Caralho, velho. Puta que me pariu, mano. Essa mina tem algum problema muito sério com inseto nessa casa. Porra. Aí, combustível. Nossa, peguei combustível pra caralho. Valeu muito a pena, então. Vamos abrir aqui e ver o que que tem. Aqui, eu acho. Uma erva cheia de nojo. Tá, então se eu precisar de uma erva, tem aqui. Perfeito. O problema é que a mina vai tá aqui, eu acho. Ela tá aqui na esquerda. Eu tenho que esperar ela voltar. Eu tenho que esperar ela voltar. Ela tá aqui na esquerda, gente. Eu sei. Agora tá vindo. Aí, ó. Ah, não. Qual porta que eu tenho que ir? Puta, eu tenho que ir na porta da direita mesmo. Não, é da esquerda. Ah, eu também no cu. Caralho, esses mosquitos são muito chatos. Meu Deus, com toda existência. São muito chatos, velho. Como tá minha vida? Nossa, eu já tô fudido. Quer dizer, nem tô tão fudido, mas eu vou salvar o jogo por precaução do meu fudimento, né? Vamos lá. Vamos salvar aqui no novo, né? Dessa vez. Só pra não dar merda. Deixa eu ver o que eu posso guardar aqui, mano. Eu vou guardar isso. Alavanca eu vou levar. Moeda eu guardo. Isso daqui eu... Foda-se. Nunca uso também. Gasol eu levo. Tá, então a gente guarda isso. Vamos arrumar aqui o inventário. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Vamos pra porta do corvo. Ver o que vai acontecer, né, velho? Tô curiosíssimo pra ver o que vai ter lá, mano. Agora a véia tá vindo. Oita que me pariu, velho. Ah, fora. Se eu vou passar por aqui, que eu vou dar lá do mesmo jeito, já fico mais rápido, né, velho? Já corto um caminho extra. Não preciso dar a volta pela casa. De novo passar pelas Lambisgoia. Sai, Lambisgoia! Ai, meu Deus do céu. Tá de boa, velho. Tá de boa, mano. Tá de buenas. Vamos que vamos. Mano, é fantástico como esse jogo, tipo... Ele tá parecendo um Outlast, mas ainda... Você sabe que você tá jogando Resident Evil, velho. Todas as mecânicas de Resident Evil estão aqui, velho. Fantástico, velho. Eles não perderam a essência, tá ligado, mano? Tá, mano. Eu tô sentindo... Ai, caralho! Meu Deus do céu, sua puta! Senhora, você tá ligado... Ah, não. Não, 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 não. Caralho, eu sabia o que eu tinha feito. Tinha que ter feito uma dietinha. Senhora, me puxa! Não, né? Tomei no cu. Tomei no cu, né? Você não vai tacar isso em mim, né? Nossa, que pariu, velho. Minha vida tá fudida. Eu vou ter que... Minha vida tá fudida. Cura! Aí, caralho! Queima! Eu não consigo... Não, mas você não vai tacar isso em mim. O que você consegue? Para! Mano do céu, velho, essa mina tá retardada. Eu não consigo carregar por causa desses mosquitos. Eu vou morrer. Você acha que você... Nossa, eu tenho que... Eu tenho que subir... Eu tenho que subir quando eu mato os bichinhos, senão eu vou cair, velho. Ah, morri. Vai tomar no cu, mina chata! Morri. 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 Ah, não. Eu quero morrer, velho. Eu quero... Nossa senhora, velho, essa mina. Ah, velho, nossa senhora. Esses mosquitos são as coisas mais... Eu vou morrer. Eu quero morrer. Eu gastei muita vida à toa, velho. Me mata, please. Please, eu quero morrer. Me mata. Please. Aí. Pronto, agora essa mina tá fodida na minha mão. Eu vacilei demais na outra. Eu fiquei tentando trocar de arma. Mete bala, velho. A 12 acerta os mosquitos. Eu não preciso pegar o lança-chama, velho. Mete bala nessa filha da puta e já era, mano. Quer ver, ó? Tudo bem, você pequeno coca! Aí, ó. Pronto, agora a gente só... Ah, tem mosquito aqui. Eu vacilei demais. Caralho, velho. Não é assim. Não é possível. Ah, matei. É só ficar dando tiro nessa puta, velho. Eita, caralho. A mina tá sendo possuída, velho. É a minha hora de subir. Sai fora, mano. Nossa, eu gastei mais ilha do que eu deveria, velho. É só ficar dando tiro na mina, mano. Eu gastei mais tudo o que eu deveria. Mas foda-se, velho. Ah, foda-se. Fica tranquilo, velho. É só usar a chave do corvo aqui. Cadê? Aqui. Pronto. Maravilha. Eu só espero que eu não precise usar muito. Ah, tô em 57, hein. Não gastei tanto quanto eu imaginava, não, velho. Será? Target acquired. Alvo, né? Marcado. É um fetinho. Sobre o soro série... Os seguintes itens para não sintetizar o soro. Série D, nervo crâniano. Série D, nervo periférico. Eu acho que é isso. É isso, né, velho. Parabéns, aí, velho. Puta que pariu, velho. Eu achei o soro, Zoe. Daquela. Sim, missão complida. Complida não, complida. F***ing bugs. Wish you could have warned me. Sorry about that. What about the serum? I haven't found any. But I did find out we need to make one. A D-series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do? Ainda bem que você tem uma cabeça. Have you searched the whole house? Não, não ainda. Eu ainda preciso ver o segundo floor aqui. Ok, veja. Conheça no trailer se você encontre. Ah, que sonho, velho. A mina tem uma cabeça. Porra, ainda... Putz, cabeça? Acho que eu tenho uma sobrando aqui, velho. Que bom, né, amiga? Que você tem uma cabeça sobrando aqui. Isso aqui é um boneco voodoo, mano. Porra, que bacana também. 11 de outubro. Meus ouvidos uniram o dia todo e não consegui dormir desde que a criança apareceu. É como Zoe diz. Tem alguma coisa estranha com a criança e a mulher que ela trouxe junto. 15 de outubro. Estou vendo coisas, ouvindo coisas. Não paro de sentir náuseas. Fui ver o médico da cidade e ele tirou um raio-x. O que está acontecendo comigo? 23 de outubro. A criança me deu um presente. Outubro. Coloquei o presente na sala secreta, bem nos fundos do segundo andar, onde ninguém vai achar. Aquele braço é um sinal de confiança da criança. Aquele braço vai nos trazer felicidade. E qualquer um que corromper essa felicidade, não vou deixar ele viver. Ok, maravilha. Altar. Fala pra não tocar no altar, né, velho? O que é isso aqui? Munição de arma de mão. Aceito. Obrigado. Tá bom. Vai dar merda aqui, velho. Ah, véia dos insetos, mano. Puta, que coisa que eu tenho que botar aqui, velho? A balança e a porta parecem estar conectadas. Sim, mas o que eu vou botar na porra da balança, velho? Botar minha benga aqui, velho. Minha rola. O que eu posso botar aqui, mano? Será que eu tenho que botar uma arma aqui? Não pode usar isso aqui. Ou será que eu tenho que pegar o... Não pode usar isso aqui. A chave? Não, não botei a chave, né? Não. Qual mais um bichinho aqui? Tá, eu acho... Será que eu tenho que pegar outra lanterna da mulher, velho? Será que ela droppou a lanterna quando ela morreu? Isso aqui não dá pra eu pegar, né? Calma aí. Esse mundo aqui parecia suspeito. Né? Parece algo de lá. Não, mas não é. Onde é a pergunta que eu irei achar? Alguma coisa pra eu botar ali, velho. Ah, é aqui mesmo? Ai, meu Deus. Não, devolve pra mim, meu Deus. Que car... Oxi! Que diabo era aquilo, velho? Nossa, sai fora, mano. Sai fora. Vai salvar o jogo, mano. Onde salva essa porra, velho? Eu vou salvar o jogo. Não vou correr risco, não, velho. Você tá maluco, velho. Onde que tinha o bagulho pra eu pegar aqui, né? Aproveitar e pegar. Como eu tô meio machucado, eu vou até comer essa erva. Eu não melhorei nada, né? Mas, enfim, foda-se. Ah, não, velho. O mosquito não, mano. Ih, fui pro lado errado. Nossa, eu fui pra todos os lados errados do bra... Ah, velho. Eu vou ser picado de novo. Foda-se. Corre, corre. Foda-se. Foda-se. Pau no cu desses mosquitos, velho. Pau no cu. Antes de seguir a velha lá pra baixo, eu vou salvar o jogo. Eita, porra. Porque eu não quero, né? Correr riscos. Já tomei muito no cu nesse jogo. Vai se fuder. Vamos salvar. Vou salvar aqui. E aproveitando, gente. Já deu um tempinho bacana. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Resident Evil 7. O jogo tá incrível. Eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer. E tô gostando muito, velho. Espero que vocês estejam gostando. Comentem aí o que vocês acharam. Muito obrigado pelo seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo. Então, um abraço. Falou.